Olha lá, o que eu quero falar com vocês hoje é o seguinte, o que é que a gente pode e o que é que a gente não pode controlar, tá? É muito importante esse tema para quem estuda para concurso, porque quando você está estudando para concurso, você quer ter o controle total sobre a sua aprovação, você quer ter o controle sobre tudo e todos que estão à sua volta. Mas isso não é possível, não dá para controlar tudo. Bem que eu queria poder controlar tudo da minha vida, mas nem sempre dá, nem sempre dá. Aliás, muita coisa não dá, tá? Então, para a gente começar esse bate-papo, eu queria te dizer o seguinte, olha, controle, quando a gente quer buscar o controle de alguma coisa, a gente só está buscando uma coisa, a gente está buscando segurança. Segurança, nós estamos buscando segurança, tá? E todo mundo busca segurança, todo mundo está buscando segurança, tá? Por que você está fazendo um concurso? Porque você quer segurança, você quer independência financeira, você quer uma tranquilidade, tá? E o controle ou a sensação de controle dá nisso, tá? Então, eu tenho algumas perguntas para você. Eu vou falar sobre isso, Simone, ansiedade, né? Para quem está assistindo ao vivo, para quem está vendo gravado, né? Esse aqui que está vendo gravado, pode ter uma pergunta similar, né? Ou então, deixa aqui nos comentários aqui embaixo a sua consideração, a sua dúvida sobre o tema, porque eu vou lá e vou responder também, tá bom? Então, eu tenho algumas perguntas para você e eu quero que você me responda, tá? Você investe tempo e energia querendo mudar outras pessoas? Olha lá. Você investe seu tempo e sua energia querendo mudar outras pessoas? Pergunta número 1. 2. Você acha que pode dar conta de tudo sozinho? Pode resolver tudo sozinho? Você acha que é possível? Você acha que consegue? 3. 3. Você acha que o resultado de uma determinada situação ou da sua aprovação depende 100% de você? Você acha que depende 100% de você? Vai anotando as respostas, tá? Vai anotando as respostas, tá? Quando você fracassa, quando alguma coisa não dá certo, quando você não é aprovado em um concurso, quando você faz um simulado e não vai bem, você acredita que você é o único? Você é 100% responsável pelo aquele fracasso? 100% responsável, tá? E se por algum acaso você não alcançar o seu objetivo? Você é 100% responsável? Você é 100% responsável pela situação? São perguntas. Não vou trazer as respostas agora. Eu quero que a gente pense sobre esses aspectos. Talvez, ao final de nossa reflexão, você chegue a uma conclusão que te dê mais tranquilidade sobre a sua vida. E é isso que eu quero. Que você atinja seus objetivos com mais tranquilidade, tá? Com mais tranquilidade. Porque, veja, toda vez, olha só, toda vez que você quer controlar algo que não está sobre o seu controle, não está o seu controle. Você não consegue ter controle. Vou dar um exemplo. Você se preocupa e quer controlar algo relacionado à política em relação ao concurso público. Vai ter mais concurso? Não vai ter mais concurso? Isso é algo que eu digo, é um fato. Não está sob o seu controle. Você pode até voltar lá de dois em dois anos, mas não está sob o seu controle, tá? Você individualmente não resolve. Toda vez que você se preocupa com algo que não está sob o seu controle, duas coisas acontecem. Você perde tempo e perde energia. Perde tempo e perde energia, tá? E, veja, toda vez que você está perdendo tempo e energia em algo que você não pode controlar, você, você, na verdade, você poderia aproveitar esse tempo e essa energia em outro lugar, tá? Uma vez uma aluna chegou para mim e disse, bem assim, Gesso, eu não consigo estudar porque essa política está me matando. Eu tenho que, eu não sei, é um governo de um lado, a oposição do outro e eu fico nisso, eu fico discutindo nas redes sociais porque eu acho que eu vou participar e eu não consigo estudar porque eu tenho que mudar essa situação. E a minha pergunta para ela foi o seguinte, você acha realmente que você vai mudar alguma coisa? Eu sou um cara pragmático, não vai, não vai. Foque onde você pode controlar, tá? Foque onde você pode controlar. Inclusive, tem gente que pergunta a mim, Gesso, qual a sua posição política? No final eu até falo se vocês quiserem saber, tá? Então, veja, como é que eu vou saber o que é que está ou o que não está no meu controle? Como é que eu sei que algo tal não está no meu controle? Isso é uma pergunta importante, tá? Porque existem dois tipos de pessoas, tá? E aí eu vou para os dois extremos. O ideal é que a gente fique ali no meio, nem um nem outro, né? Tem gente que acredita, tem uma crença, tem uma crença, que o controle, a gente não tem controle sobre nada. A gente não tem controle. Não tem controle sobre nada, nem em relação a esses casos que eu estou falando de concurso político e tudo mais, mas também não tem controle sobre aprovação. Eu não tenho controle sobre nada, eu estudo, mas não tenho controle sobre nada. Porque acredita no destino, no destino, tá? Certo? E tem gente que acredita que tem um controle sobre tudo, tá? Uma coisa ou outra não, mas acha que tem controle sobre tudo. Acha que, inclusive, tem controle total sobre o seu futuro, sobre a sua aprovação. E aqui eu preciso revelar, e Marcela disse que às vezes é um tapa na cara da sociedade, eu tenho que revelar que muitas vezes você não tem controle nem sobre a sua aprovação. Não tem. Eu nunca fiz um concurso tendo certeza que ia ser aprovado. Nunca fiz um concurso tendo certeza. Eu me preparava, dava o máximo de mim, fazia a minha estratégia, eu ia preparado. Tudo que eu podia fazer, eu fazia. Mas eu não tinha nenhuma garantia de que eu ia passar naquele concurso. Eu nunca tive certeza. Você teve certeza absoluta que ia passar no concurso? Não. Isso não existe. Quem fala isso provavelmente é um mentiroso. Muito provavelmente. Tá? A gente nunca tem certeza, mas a gente faz o melhor. É tanto que quando é aprovado, comemora, uma surpresa, uma alegria. Por quê? Porque eu não tinha certeza. Se não, eu não comemorava. Só fazia o protocolar. Olha, muito obrigado. Me dei a minha posse aí e acabou. Tá? Então, esse é um primeiro ponto. A gente acha que pode ter controle, mas não tem. Não tem. Então, quem respondeu ali? Ah, eu sou 100% responsável. Eu sou 100% e a aprovação depende 100% de mim. Sinto informar. Não depende 100% de você. Tem fatores externos que influenciam. Agora, se você se esforçar, se você estudar, se você tiver uma boa estratégia, se você estiver caminhando no direcionamento correto, vai acontecer. Você vai passar. Agora, você não tem certeza que você é 100% responsável pela sua aprovação naquele concurso. Isso não existe. Tá? Isso não existe. O que você vai fazer é tudo o que você pode. Certo? E vai acontecer. Em determinado momento, vai acontecer. Vai acontecer. Todos os meus colegas que estavam comigo na época de concurso, que se determinaram, que estudaram do jeito certo, no caminho certo, tá? E queriam atingir um determinado objetivo, atingiram. Tá? Atingiram. Tá? Praticamente, aí, todos os defensores, né? Todos os defensores, né? Amigos e amigas, né? Posso falar aí de duas amigas minhas. Mariana, defensora no Espírito Santo. Lorena, defensora na Santa Catarina. Aqui, na Bahia, Jaime, meu amigo, defensor também. Então, todos estudaram comigo, né? Estudamos juntos. Então, isso é o primeiro ponto, tá? Só que quem acha que pode controlar tudo, acha que tudo depende dele e tem que ser aprovado a qualquer custo naquela prova. Então, eu fiz tudo e tenho que ser aprovado. E você se coloca essa pressão do controle, você tem três problemas, tá? Primeiro, você vai ficar ansioso. Você vai estar num nível de ansiedade que vai te destruir. Que vai te destruir. Porque quanto mais controle você quer ter, mais ansioso você fica. Quanto mais controle você quer ter, mais ansioso você fica. Então, a dica aqui é o seguinte. Faça tudo o que você precisa fazer. Estude, se esforce, dê o seu melhor. Tenha uma estratégia para você estudar e ir no caminho correto. Ir no caminho correto. Mas também saiba que não é uma garantia de que você vai passar naquele concurso que você está fazendo. Pode ser que seja no próximo, no próximo. Recebi recentemente um depoimento de uma aluna minha que... Renata, Renata. Ela entrou no meu curso e disse que fez o primeiro concurso, MPU. Seguiu tudo certinho o que tinha no curso, se preparou, estudou, se preparou. Foi fazer o concurso, foi bem no concurso. Ela disse que eu fui bem no concurso. Mas não fui aprovada. Não fui aprovada. E aí, aquele duplo sentimento. Melhorei, mas não fui aprovada. Fiz tudo. Não há garantia de que você vai ser aprovada. Mas ela continuou estudando de forma correta. Olha só. Ela continuou estudando de forma correta, com a estratégia adequada. E foi para o segundo concurso. TRF, quarta, quarta região. Passou? Não, não passou. Perdeu de novo. Vai desistir. Não. 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 A gente não tem um controle sobre um concurso determinado. Ela continuou. Ela continuou. Continuou estudando. Continuou na estratégia. Continuou nos trilhos. Ela viu que tinha uma evolução. Na live de ontem, eu disse, olha, é importante você saber se você está progredindo. E uma das formas de saber se você está progredindo é se você está evoluindo. Se você está evoluindo. Então, se você está evoluindo, está no caminho certo. E aí, ela fez TRF3 e foi aprovada. Recebi mensagem. Recebi essa mensagem essa semana. Deixa eu ver se tem aqui a mensagem que ela me mandou. Eu vou falar sobre o caso dela especificamente. Aqui. Mas eu passo até pra vocês. O caso dela aqui. Que ela me mandou a mensagem, tá? Ela foi aprovada pra TRF3. Tanto pra técnica, quanto pra analista. Muito bem colocada pra analista, inclusive. Então, não ache que tenha um controle sobre um concurso específico. Por quê? Você vai aumentar a sua ansiedade. Ponto número um. Ponto número dois. Você vai desperdiçar tempo e energia. Mais uma vez. Todo mundo que quer controlar tudo, desperdiça tempo e energia, tá? E três. Você vive se sentindo culpado por tudo. Que coisa pior do que você viver se sentindo culpado. Ah, meu Deus. Não passei. A culpa é minha. O peso. O desgaste. É muito grande. É muito grande. É muito grande. Então, se você levar em consideração esses aspectos sobre o controle, você vai ter uma trajetória de concurso mais calma e mais tranquila. Tá bom? O que é que acharam desse tema? Legal. Ajudou. Comente aqui. Comente aqui. E me diga se ajudou. Tá bom? E aí